Don't make me tell you again Woo! Fala galerinha do mal, beleza? Thiago aqui, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada E dessa vez uma gameplay de Call of Duty Black Ops E cara, essa partida me estressou muito, velho, mas muito mesmo É... vocês provavelmente já notaram aí pelo minimapa Mas eu vou explicar de qualquer forma Basicamente o que aconteceu nessa partida foi uma trollada master aí do matchmaking do jogo Porque me colocaram numa partida aí de Domination no meio, praticamente no meio da partida E quando eu entrei na sala só tinha um, um cara no meu time E logo depois que eu entrei o que esse cara, o que esse gênio fez Ele deu Red Quit, mano, e eu fiquei sozinho ali Vocês devem ter notado aí pelo minimapa, só tem eu ali no mapa Eu ali no minimapazinho E os caras tão vindo pra cima ali, eu tô defendendo muito bem essa casa aí Eu até que fiquei bem impressionado porque eu consegui pegar aí uma kill streak bem alta Que foram os Attack Dogs Eu não achei que eu conseguiria fazer isso Os caras eles eram bons, né, enfim Conseguiram, sei lá, dar Red Quit praticamente no time inteiro E eu fiquei bem impressionado mesmo E eu tô ficando bem irritado com esse negócio do matchmaking Não acontece tanto assim no Black Ops Mas no Modern Warfare 3 acontece muito disso Ontem, ontem, cara, eu entrei numa partida de Ground War Eu fui procurar umas salas aí de Ground War E eu caí no Domination E nesse Domination os caras tinham acabado de soltar uma Moab Eu sabia que os caras tinham soltado uma Moab Porque a tela tava toda vermelha, né, vocês sabem Quando um cara solta uma Moab muda lá o mapa inteiro E cinco segundos depois que eu entrei Os caras soltaram outra Moab Outra Moab, mano Isso porque tava, tipo, sei lá, no 180 lá do Domination Eu fiquei muito estressado, cara Não consegui, não aguentei Infelizmente eu tive que dar Red Quit E eu espero que os caras mudem isso no Black Ops 2 Eu não sei se é, sei lá, uma falha no sistema Ou, sei lá, mano Eu só quero entrar em partidas que não Não tenham começado ainda Porque ou eu caio em time ruim Ou eu caio em time que tá apanhando Basicamente isso Mas eu não pretendia trazer uma gameplay de Black Ops 2 Foi muita gente aí que tava pedindo aí Que queria ver gameplays de Black Ops Então tá aí E eu pretendo trazer outras A galera me pediu muito, né Aquela minha gameplay que eu citei Dos 60 barra 4 E sim, eu vou trazer pra vocês Fiquem aí espertos no canal Eu pretendo fazer assim Eu pretendo trazer alguma gameplay De algum jogo diferente E logo depois uma gameplay de Modern Warfare 3 Eu ia trazer uma gameplay Da saga do especialista hoje Mas enfim Como tinha muita gente pedindo aí Tá aí o Black Ops E as férias acabaram, galera É, basicamente Praticamente acabaram pra mim Porque eu tô gravando esse vídeo aqui no sábado E as minhas aulas voltam aí na segunda Eu provavelmente vou postar esse vídeo no domingo Provavelmente não Eu vou postar esse vídeo no domingo E eu não vou conseguir manter aquele meu ritmo Que eu tava mantendo nas férias aí Pelo menos logo depois que eu voltei da minha viagem Que eu tava postando aí Um vídeo por dia Que vocês estavam aí curtindo bastante Uma galera que tava me elogiando muito Eu fiquei bem feliz mesmo Mas enfim Eu provavelmente vou voltar pra aquele meu ritmo De um vídeo a cada dois dias Ou se acabar escapando um vídeo a cada três dias Que é uma frequência legal, né Eu não sei Três vídeos por semana, né Que eu postava todo dia Mas esse vídeo foi até que bem rápido, né Só pra mostrar pra vocês mesmo Esse fail aí do matchmaking E se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar aquele joinha Se você gostou mais ainda desse vídeo A adição desse vídeo é seus favoritos É isso aí, pessoal Vejo vocês aí no próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau